Música 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 Ué, 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 ugabriel Ué, 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 ué Porque o povo grita, porque a lua era no passado Por que ele para adorar e não cora, com as malas Por que ele não cita,�� aqui onde você não cita E por que ele pica só? Por que a gente cita, por que a gente pressa Por que o outro homem corre, por que a gente corre Do que é pecado, do que é pecado Eu não me disse, eu não me disse Eu, 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 eu Eu, 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 Gabriel Eu, 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 Gabriel Eu, 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 Gabriel Eu, 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 Gabriel Eu, 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 eu Aplausos Aplausos